Faça dessa canção essa tarde a sua oração Deus está morto, tudo conosco Minha trajetória é marcada por conquistas Minha arma foi a fé Minha esperança é regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não podia imaginar Perdi o chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar E não diga isso pra ele Pois tu és meu Deus, eu te libero Tudo é Sim Deus, eu te libero Você é meu Não é tu ser Deus, eu te libero Quando o homem não te libera Eu não esforço, eu não esforço Mas parece que o futebol me alcançou Deus, eu não pude imaginar Tira bem forte! Verde! Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te botar Não tem as bolsas! Eu não penso, já peguei Já peguei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só que podes me encontrar Tu és o Deus que me vê No amor Levante as suas mãos aos céus E diga isso pra eles Tu és o Deus que me vê Quando um homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és Eu não estou só 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 Eu não estou 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 só Eu não estou só Eu não estou só Tchau, tchau.